Peço a vocês que deixem o like para que mais pessoas possam ver esse vídeo, para que ele possa ser compartilhado. Hoje você não precisa estar compartilhando o vídeo, basta você deixar o seu like aí que a plataforma automaticamente já vai estar compartilhando. Deixe também o seu comentário, o que vocês acham dessas pessoas que foram presas, qual é a diferença dela para esse cara aí. Esse cara aí, ele destruiu, ele acabou com o dinheiro público, né? Foi preso, gente. Eu não estou aqui acusando ninguém levianamente, né? Foi preso, foi julgado, foi tudo, passou por todo o processo. E do Neida, do Neida, ele foi solto. Um cara que parece, se não me engano, era mais de 100 anos de prisão. Foi solto. Por quê? Vai devolver o dinheiro também. É triste, né? Aí você pega pessoas que têm que pagar, têm que pagar. Mas cadê o pau que bate em Chico e não bate em Francisco? Por que só um lado? E por que esse amor, né? É um amor que eu vou falar para vocês, hein? Esse pessoal do amor, de um amor desse daí, eu corro é longe. Não quero perto de mim, não. Esse tipo de amor que eles têm pelo Brasil. Outro dia, o Sebastião Coelho falou que eles são odiados pelo Brasil. Ele falou que não. Eu não quero saber na onde que não, né? Porque o que eu vejo nas ruas, onde eu vou, é que sim. Sim. Aí tem um gato pingado ou outro, fala que não. É gato pingado, gente. É estranho, é muito estranho. Cada 10 pessoas, um pegar mais, eu acho, a redondeza aqui, que eu tenho perto de mim aqui, cada 30 pessoas, cara. 3, 4 que declaram aí a esse cara que está aí. E resto... Fico por aqui triste, mas é muito, 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 muito saber que isso agora, em 2023. Imagina, 26, 29, 30...